Estamos aqui na culminância das disciplinas eletivas da escola Cândido Portinari e hoje eles montaram uma grande festa, inclusive com um palco para a apresentação de shows de rock Nós vamos conversar com a diretora Carol, que vai trazer mais informações sobre essa grande festa aqui na escola Cândido Portinari Disciplinas eletivas para as MTIs, que são as escolas de tempo integral, a gente já vem ofertando desde 2017 Mas para as outras escolas do novo ensino médio, começou agora nas escolas piloto no ano passado e esse ano em todas as escolas de ensino médio Então são componentes curriculares que fazem parte dos itinerários formativos do novo ensino médio Então a disciplina eletiva e os outros componentes dessa parte diversificada do currículo vem subsidiar a base nacional comum do currículo do ensino médio E hoje aqui, fala um pouquinho a respeito dessa festa A gente viu que vocês conseguiram montar até um palco aqui para bandas de rock O pessoal está bem animado, barracas, está muito legal aqui E a gente viu que as pessoas vieram prestigiar Sim, nós temos uma alegria muito grande em poder estar recebendo a comunidade Durante esse ano, é a primeira vez que nós abrimos as portas da escola para a comunidade E nós tivemos aí a participação dos estudantes de uma eletiva fazendo a abertura do evento E nós temos as outras eletivas que estão com estandes nas salas São diversos trabalhos que foram realizados durante o semestre Que hoje eles estão apresentando para a comunidade A galera está muito animada e tem trabalhos muito bons Novamente aqui com a Emanuele Hoje ela está como cerimonialista da festa A culminância aqui das disciplinas eletivas 2022 da escola Cândido Portinari Fala um pouquinho da cerimônia, do evento em si, da programação, Emanuele Certo, esse é um evento que nós pensamos completamente para a comunidade Um pouquinho de tudo aquilo que nós trabalhamos durante esses seis meses que nós tivemos E assim, é realmente preparado com muito carinho Nós passamos essas últimas semanas planejando As salas estão decoradas, estão preparadas justamente para acolher a comunidade Então nós estamos muito felizes porque veio bastante gente Já tinha muito tempo que nós não fazíamos esse evento É aberto ao público, é a noite, é o primeiro pós-pandemia de culminância das eletivas Então nós estamos realmente muito felizes de poder receber a comunidade E você, como é que você está se achando nesse papel de cerimonialista? Ah, eu gostei bastante, né? Esse ano é meu último, um dos últimos eventos que nós estamos fazendo aqui na escola Então eu realmente fiquei muito feliz com o convite E é sempre um prazer poder estar ajudando de alguma forma Você está emocionada que está pensando até em reprovar para voltar o ano que vem? Não, não, já estou com o pezinho lá na faculdade e é a vida que segue Ao lado da Natália, a Natália é aluna também aqui da escola Cândido Portinari Vamos ver em qual eletiva ela está participando Qual é a eletiva que você está participando, Natália? Eu estou participando da eletiva American Culture Everywhere Que é a cultura americana aqui no Brasil Onde durante esses seis meses a gente pode trabalhar a cultura americana aqui em Rolim de Moura Que a gente tem muitos espaços aqui em Rolim que a gente nem percebe que trabalha essa cultura americana Como o Café Fernando Pessoa, o IG Centro Comercial Que vem trazendo essa cultura americana para Rolim de Moura, para o Brasil Então assim, é realmente muito instigante que a gente nem percebe como a cultura americana vem vindo para o Brasil De forma em Rolim, aqui no Brasil o Rolim já é muito avançado, já participamos de Rolim esse ano Também temos o Natal, que mesmo sendo no verão, mesmo tendo todo aquele clima, a gente utiliza neve Então assim, é tudo que vem da cultura americana e às vezes nem percebemos Bom, estou ao lado aqui de uma mãe de aluno aqui da Escola Cândido Portinari Qual é o teu nome? Soraya Soraya, como é que é o nome do teu filho que estuda aqui? Meu filho é o Gustavo Batista, do segundo C Beleza, o que você achou da festa, o que você está achando? Você acha interessante isso para o aprendizado, para eles externarem o que eles têm aprendido aqui durante esse período na escola? Eu acho muito interessante esse processo das eletivas, eu acho que colabora e muito com a unidade dos alunos Eles se enturmam muito mais, se socializam muito bem, então faz parte da vida do adolescente esse entrosamento, é muito importante para eles Ele já andou falando para você qual a intenção dele para a academia, o que ele quer fazer quando é acadêmico? O Gustavo gosta muito da área tecnológica, questão de informática, essa coisa chama muita atenção dele Gustavo, fala um pouquinho a respeito dessa eletiva aqui Ah cara, essa nossa eletiva aqui foi bem tranquila, foi bem básica, a gente fez diversas visitas A gente visitou o Siretran de Rolim de Moura, a gente teve muita palestra com a galera do Siretran Com o pessoal do Corpo de Bombeiros, muita gente bem educacional, eles explicaram muito como é que é o atendimento pré-hospitalar acidente Tanto a educação de trânsito, como a gente deve se comportar, quais são as medidas Ainda mais para a gente que é jovem, que daqui 2, 3 anos a gente está fazendo habilitação Então é muito vantajoso que daqui 2, 3 anos a gente está lá fazendo habilitação Então a gente tem todo esse conhecimento que a escola nos fornece Eu estou ao lado aqui da professora Arlete, ela é professora de Biologia aqui da escola Cândido Portinari E ela vai falar um pouquinho a respeito desse trabalho, dessa eletiva aqui Fala um pouquinho, Arlete, professora Arlete, sobre esse trabalho que é a culminância E de que forma é que você viu a participação dos alunos, todas as pessoas envolvidas Bom, boa noite, a culminância é quando a gente chega ao final de um projeto Eles trabalharam muito nesse projeto todo, houve a participação em massa deles Eles trabalharam e hoje na culminância também, como a gente pode ver, eles batalharam, eles estão de parabéns Isso é uma sensação para a gente de dever cumprido Isso realmente valeu a pena e eu estou muito feliz pelo que eu estou vendo hoje aqui com o trabalho deles Eles fizeram biscoito, eles fizeram café, eles se empenharam hoje o dia inteiro Para estar aqui hoje à noite e oferecer aos pais e aos convidados essa maravilha dessa culminância Parabéns também Muito obrigada Estou ao lado aqui do Mike, ele está na eletiva Inclusão e Exclusão, eis a questão E ele vai falar um pouquinho mais a respeito desse trabalho aqui Você é de qual ano? Eu sou do primeiro ano Fala um pouquinho a respeito desse trabalho, o que você aprendeu, o que foi interessante para você, Mike? Então, a nossa eletiva, ela visa incluir as pessoas com deficiências e nós aprendemos isso Aprendemos a como, de forma geral, incluir as pessoas com deficiência, no caso as pessoas cegas As pessoas com déficit de atenção, por exemplo O que é um transtorno com Alzheimer, por exemplo Aprendemos também que não é porque a pessoa tem esse certo tipo de dificuldade Que ela tem que ser menosprezada, maltratada por outras pessoas ou excluída da sociedade E é uma coisa que infelizmente acontece Então, nós aprendemos que incluir essas pessoas é algo que elas merecem E que deixa o homem um ser melhor